Fala galera da Growth TV, Toguro na área, estamos aqui em Orlando, estamos aqui mais precisamente no hotel onde estão todas as pessoas que irão competir amanhã, entre sexta e sábado e domingo, amanhã algumas pessoas sobem e a gente está indo no Miren, estou muito ansioso para ver, já vim algumas vezes cobrir esse evento algumas lá atrás eu não tinha nem patrocínio, mas eu vim porque era um evento que eu gosto, eu gosto de estar aqui amo musculação e quem não queria estar aqui, independente de qualquer coisa, eu deixo o like, eu deixo o comentário estou indo ver todos os atletas, né, comprometar alguns amigos, colegas e também mostrar para vocês aí como é que está o shape do jogão que ele não quis mostrar ontem, não se sentiu à vontade e a Júlia, né, como é que está a Ju? Estamos chegando, estamos chegando, não tive contato com eles, acredito que eles estão sem celular nem sei se eles estão aqui ainda, mas aqui é um encontro de todo mundo witness story caraca, os caras botou botou coisa no meio, mano o Big Rame, mano, que top, hein, velho olha a sensação de chegar e ter sua cara estampada aqui, mano emoção, velho, merece muito humilde, ele me segue, inclusive, velho ele me segue acho que vai ter uma fila aqui, não sei, acho que pode tirar foto com os pessoais aí, né eu já vim aqui e tirei foto com o Jeff Sage Jeff Sage das antigas, para quem é fã, estamos juntos, vamos ver solta o Goro, grava os caminhões ao invés de gravar os shapes mas olha as carretonas, velho não sei se tem desse tamanho no Brasil fechadona, bonitona assim, não óbvio que tem as carretonas, bitrem mas olha como é diferente as carretas daqui só veio para todos os caminhoneiros do Brasil aí para quem tem familiar caminhoneiro também só eu sei a profissão que é, né e a responsabilidade que eles têm aí para movimentar esse Brasil Miriden Olympias eu acho que tem que pegar essa fila toda para você tirar foto com os caras não sei, não ou não mas eu acho, provavelmente sim vamos ver como é que está isso aí vou esperar essa fila aí não sei se pelo caso do Covid ou algo do tipo assim, ó não sei qual que é a brisa não estamos aqui, nós é os primeiros a chegar nós encontrou um brazuga aqui que estava lá chegou que horas aí, pai? acho que era umas 7 horas salvou o teu goro, ia estar na filona aí, velho está enrolado, pai e os caras, shapeado? só na M-Grande mora aqui, na Orlando, pai? moro, faz 2 anos 2 anos, curte bodybuilding, musculação? nossa, eu participei em 2001 do que? foi de 2013 sério, não? eu sou de educação física e hoje, está fazendo o que aí na grilha? hoje temos balha aqui com o que? com obra, construção metendo macho, rapaz, sem dó ele é fã da galera, hein? cara, eu gosto, viu? então é isso todo mundo tem o direito de torcer de treinar, de ser feliz e está aí na Olimpia também então o brazuga salvou nós aí vamos ver como vai ser isso aí olha o Wolf aí, ó o bichão deu diminuída no shape, né? a galera não está conhecendo ele, não? então é isso, galera meeting estamos no meeting dos atletas alguns atletas comendo aqui deixa eu mostrar para vocês aqui os atletas deu risadinha para mim, olha opa, opa sorry, sorry, sorry passei é isso, os atletão e aí, minha filha é isso? tem que guardar isso aqui, né? vou levar na bolsinha esse aqui como é que está aí? é um pontinho carai, estou sentindo energia, mano não sei o que é você está sentindo? não, estou sentindo parece um imã você está isolando energia felicidade está quietinha aí é muito grato de estar aqui é muito louco na hora que eu botei essa roupa assim, é sério ganhou essa roupa aí? essa roupa só para os atletas isso aqui para mim já é um troféu já é surreal, surreal vem todas as estrelas que eu sempre admirei ali tipo, eu aqui também a ficha caralho olha isso, meteram um cartãozinho você quer que eu faça um autógrafo óbvio que eu quero marca a data aí nesse momento é histórico está feliz? brazunca também, a bárbara aqui são todas da sua categoria? isso, todas quantas no total? são 24, mas não foram 24 que vieram por conta de visto, quarentena mas por conta de visto então é isso, rapaziada estamos aqui evento pesadelo pesado, top e vamos aí para cima para cima é isso? vou guardar, hein? caraca não, graça não, graça estou aí vou achar o giga vou deixar você à vontade aí aí não aguenta, né? eu vou lá ver os bodybuilders está lá, está lá mesmo vamos achar ele estamos juntos, hein? é isso, rapaziada vou guardar isso aqui com amor e carinho a gente acompanhou essa saga desde quando eles não não tinha nada acompanhei o giga e o a chitaco não tinha nada estava igual nós lá no meio do povão e hoje estamos aqui muito gratificante para mim, mano está aqui junto acompanhando e agora a gente vai ver aí achar o giga veio a muvuca de bodybuilder e está lá ele batendo figurinha com os caras e está lá no meio do povão 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 Tchau, tchau.